Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas e mundo cripto. Estamos aqui mais um dia após três dias de quedas violentas. A capitalização do mercado que há três dias atrás era 1 trilhão e 26 bilhões de dólares, hoje é apenas 836 bilhões de dólares. Veja quanto dinheiro caiu só porque o CZ disse que ia vender suas FTX. É basicamente isso a notícia, pessoal. O que pode também gerar esse food no mercado, até porque a gente tem aí a insolvência da FTX. Parece que a FTX não tinha grana suficiente para pagar todo mundo e aí gerou um caos sem precedentes na história. Aparece o dia que gerou o caos da LUNC, pessoal. E por aí vai, o mercado despachou e bateu nos 16 mil dólares. Vamos ver como é que vai ficar no dia de hoje com tudo isso que está acontecendo. A gente tem o índice de medo e ganância aqui travado no 22 e começa a descer esse índice de medo e ganância. Os investidores começam a ficar com medo de colocar dinheiro no mercado. Nós temos aí o COIN 360. Todo mundo caindo a não ser as stablecoins e a Dogecoin que despertou dos mortos hoje. Junto com a Matic, Shiba Inolink e OKEx. Pessoal, a moeda da OKEx. Nós temos também aqui notícias que me chamam a atenção. O colapso da FTX poderia empurrar o Bitcoin para os 13 mil dólares. É, pessoal, o meu alvo é um pouquinho mais abaixo. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas 13 mil dólares também é um alvo viável, tá? Estava vendo aqui as notícias. A Bitcoin pode afundar para a nova mínima anual de 16 mil e 800 dólares a medida que os temores da insolvência da FTX transformem em contágio. O que acontece, pessoal? Quanto mais isso fica mais perto de acontecer. E aconteceu também que a FTX investia na Solana e alavancava a Solana também. A Solana sentiu muito no mercado. Caiu muito também a Solana, tá? Binance anunciou oficialmente que desistiu de comprar a FTX e aí caiu mais ainda, pessoal. Então a gente tem aí um mercado que está num risco muito grande por causa da insolvência da FTX e a Binance com o Twitter. Acaba derrubando todo o mercado de criptomoedas. Eu também acredito que os institucionais querem entrar no mercado, mas querem pagar barato no Bitcoin. Eu acho que isso vai ajudar muito o Bitcoin chegar aos alvos da quinta onda de Elliot que eu separei para vocês. Mas não é só isso que está acontecendo no mundo, não, meus amigos. Nós temos a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos fazendo um pivô de baixa depois de um fundo duplo. Me parece que se perder esse pivô a gente vai para patamares de 2020, 2019. E aqui o que está acontecendo é que se essa queda continuar, ela vai empurrar o Bitcoin para baixo. Tendo em vista que o S&P 500 também faz uma formação aqui de queda. Está deixando o topo mais baixo que o topo anterior. E possivelmente vai buscar fundos. Olha que mercado aí. O mercado mundial não está para peixe, tá? Hoje nós temos anúncio da taxa de juros dos Estados Unidos, tem anúncio do FONC. Nós temos muita coisa acontecendo no dia de hoje. Então esperem às 10h30 da manhã que vai balizar o mercado, tá? A gente tem também toda essa beira de capital que é muito grande. E a gente tem que tomar cuidado para quem é investidor. Nós temos o Bitcoin no momento desse vídeo fazendo um pullback. Mas eu acho que é um pullback natural do gráfico de 4 horas. Tendo em vista a situação que o Bitcoin se encontra, tá? Se você olha para o semanal do Bitcoin, o que ele passou acumulando para tentar subir e chegar perto dos 22, 24, 25 mil dólares, ele caiu em apenas dois dias de queda mais forte. Então o investidor aí fica realmente com medo. E o que nós vemos aqui no semanal é uma média de 8 virada para baixo junto com todas as outras médias. Mede aí, pessoal, o gráfico todo apontando para baixo. A gente perdeu o último fundo dos 17.622 dólares. Nós temos aqui hoje no dia 7 de novembro, na semana de 7 de novembro, uma mínima de 15.588 dólares. O que pode empurrar o mercado ainda para a minha quinta onda de Elliot, que eu venho falando com vocês há meses, tá? Estou falando dessa quinta onda desde que começou a formação da quarta onda. Quando a quarta onda se formou, que começou a cair, eu falei lá para meados de agosto que ele tinha ainda uma quinta onda para ser feita. Como não rompeu a quarta onda, continua a configuração das cinco ondas. Mesmo tendo escapado do canal, pode chegar aqui aos meus cinco, tão esperados, cinco mil dólares, tá? no semanal. Se você olha para os indicadores do semanal, o MACD e o STOCAC, o RSI, começam a cair. O STOCAC chegou a bater na linha de sobrecompra semanal e começou a cair. O RSI do semanal também começa a cair perto da linha de sobrevendo. E o MACD indo para um cruzamento para baixo. Aqui, pessoal, no gráfico de quatro horas, conseguimos ver esse pullback de toda essa queda. Provavelmente deve ainda voltar perto dos 18 mil para testar o rompimento. Depois bater na média de 20 aí e depois voltar a cair. Caso ela não tenha força compradora para voltar nos 18 mil e fique por aqui mesmo, na média móvel de oito períodos, aí é que são elas, não tem o que fazer. Mas quando você olha para o diário, o diário dá uma briga de foice muito grande, está muito perigoso para o investidor. O diário pode ser um dia que pode acabar por aqui, sai de bata, aí a gente está falando aí, pelo menos de uma retração, só se tivesse uma retração de Fibonacci para ajudar o preço. A gente tem aí um ativo que já caiu demais, perdeu todos os fundos. Pode ser que a gente veja aí pelo menos os 50% de Fibonacci perto dos 18 mil, caso ele deixe. Só que se ele terminar o dia assim, sai de bar, amanhã romper para baixo, ele dá continuidade abaixo. Até porque o inside bar é uma figura de continuidade, de tendência. Essa figura aqui que está se formando é uma figura de continuidade de tendência, se ela for rompida para baixo, ela dá continuidade a tendência para baixo. Eu espero o Bitcoin lá no meu alvo de Fibonacci, eu vou mostrar para vocês o meu alvo de Fibonacci, que é o 5 mil dólares. Fala, que isso é o dólar. Vejam, pessoal, eu projeto o mercado com alvos de Fibo, de semanal, que pode jogar o mercado aí para os 5 mil dólares. E veja, o start para esses 5 mil dólares é esse pivô que foi perdido no dia de ontem, que era o fundo dos 17 mil dólares. Já batemos o 23 de Fibo. E veja, as regiões de Fibonacci são regiões maravilhosas para o trader. A gente sempre segura o gráfico, tá? O gráfico sempre segura nas regiões de Fibonacci. Como vocês podem ver aqui, o gráfico já sentou no 23 de Fibo. O inside bar de continuidade jogaria aqui para perto dos 100% 10 mil dólares. E se ele for no 1.61 de Fibo, que é meu alvo final aí para o Bitcoin, seria aí os 5 mil dólares, tá? Mas a gente tem aí o Bitcoin trabalhando essas regiões. E veja, meu alvão é aqui nos 5 mil dólares, tá? Essa é a minha análise para o Bitcoin no dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like, deixa um inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de conta de renda. Aquele abraço para vocês e fui, galera.